Sr. Presidente, Sr. Deputado, como falou o nosso irmão, o deputado Galo, tivemos agora há pouco uma reunião com o secretário de segurança e não chegamos a nenhuma conclusão, por sinal, ficou muito mal acabada a nossa reunião, nós temos que continuar. Ele somente não explicou, somente não rebateu, mas sobre as operações de reintegração de posse, não é nada daquilo que foi falado, não tivemos a réplica, a tréplica, etc., não tivemos tempo hábil para isso. As perseguições pessoais a profissionais de segurança também não ficou explicado, não ficamos, ficamos como mentirosos. A situação de escoltas tem um belo jargão que existe no mundo inteiro, quem prende não guarda. É isso, secretário de segurança, quem prende não guarda. Não sei se você ouviu já essa expressão. Esta é a grande situação que está acontecendo. E também outras, então. Nós estamos conversando aqui, em particular, com a Comissão de Segurança e não ficamos nada satisfeitos. Nada. Vamos conversar, vamos ter que conversar muito mesmo. Como eu tinha falado, a época de conversar já passou. A época de mandar documentos e retornar já passaram. Agora, mas vamos retomar, então, as conversações. O nosso líder, Roussein, ele puxou esta situação hoje. E os delegados da Polícia Civil, nossos irmãos aí, o presidente da Comissão, ficamos como mentirosos. A situação ficou meio esquisita, essa história. Não estamos nada satisfeitos. Vamos ter que conversar com a Ana Marinha. Mas é a situação, presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.